Começa hoje os jogos da trigésima terceira rodada do Brasileirão. Hora de falar de esportes aqui no J Mais ABC. Corinthians, Santos e Palmeiras jogam logo mais pelo Brasileirão. Confira agora a participação dos paulistas na rodada. O líder Corinthians vai até a Arena da Baixada enfrentar às nove da noite o Atlético Paranaense. Às nove e quarenta e cinco na Vila Belmiro, o Santos recebe o Vasco. No mesmo horário, o Palmeiras enfrenta o Vitória no Barradão. Amanhã, o São Paulo recebe a Chapecoense às oito da noite no Pacaembu. O Corinthians continua líder com sessenta e oito pontos, seguido do Santos com cinquenta e seis. O Grêmio, em terceiro lugar, com cinquenta e quatro pontos. E o Palmeiras, também com cinquenta e quatro pontos, ocupa a quinta colocação na tabela. Já o São Paulo é o nono colocado com quarenta e três pontos. Depois destes jogos, no meio de semana, restarão apenas mais rodadas para o fim do campeonato. Nada ainda está definido. Portanto, teremos muita emoção. Pode acreditar, ainda.